Olá, queridos! Graças e paz! Estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero abençoar a sua vida, quero te levar a um momento de oração, onde você vai somar, vai misturar a oração com o jejum na guerra espiritual. Eu estou, durante toda a semana, eu fiz aí alguns vídeos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nós fizemos oração para quebra de pactos malignos. Você pode buscar na nossa playlist aí do canal Oswaldo Lobo. Se você não é inscrito, se inscreva e aperta o sininho para você receber a informação do vídeo. Na segunda-feira, nós começamos orando para tomar armadura. É muito importante essa oração para você tomar armadura espiritual. Na terça-feira, para você aprender a usar a autoridade e orar com fé. Na quarta-feira, nós ensinamos você a preparar um quarto de guerra, um quarto de oração de guerra espiritual. Depois, nós ensinamos você a orar pela sua família. Ensinamos você a quebrar uma oração de quebra de pactos. E hoje, eu quero ensinar você a misturar oração com jejum. Essa é uma prática que vai abençoar profundamente a sua vida. Eu, a partir de amanhã, eu estou entrando em jejum. Vai ser um jejum de 20 dias. Eu costumo fazer sempre... Não vou fazer um jejum total, vou fazer um jejum parcial. Eu vou me abster de alguns alimentos. Eu estou me preparando para ministrar no coração de homens e mulheres de Deus que estão vindo para Curitiba. Já tem bastante gente escrita. Então, é necessário que a gente vai ministrar. A gente esteja com o coração purificado. Esteja com o coração consagrado. Esteja mergulhado no óleo do Senhor. Amém? Eu quero orar para que hoje você seja muito, muito abençoado. Nesse momento que a gente vai ter de oração. Falando sobre jejum. Em Mateus, capítulo 17, verso 21, Jesus chama a atenção dos discípulos, dizendo Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Jesus combina duas armas poderosas, tanto a oração quanto o jejum, para vencer castas de demônios que são rebeldes, castas de demônios que se levantam como verdadeiras fortalezas, combinações de ataque. Você sabe, eu tenho ensinado sobre Salmo 91, ele se apresenta como uma confederação de inimigos. O terror da noite, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira, a mortandade que assola o meio-dia. Eles se juntam em quatro elementos para atacar a vida do cristão. Então eu quero deixar você preparado. O jejum, ele é um fundamento da fé, você precisa entender isso. É uma expressão natural de tristeza, de aflição. Ana queria ter um filho em jejua, Davi jejua. A cidade de Nínive, que tinha sido condenada já ao juízo, jejua. E Deus recolhe a sua mão. Quando eles veem o arrependimento pelo jejum, Deus diz assim, eu não vou mais destruir a cidade. Essa palavra jejum em hebraico é nestéia, que significa se abster. Significa você sonegar. É renunciar à comida pela abstinência. Então você vai vencer os inimigos espirituais. O jejum, ele não trata de você trazer derrotas no mundo físico. Mas ele trata de você trazer derrotas ao mundo espiritual maligno. Jejuar é reconhecer que a força não está no seu braço. Quando você jejua, você fica fraco. Eu fico muito fraco. Eu tenho um jejum que eu faço de 40 dias. Eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer. E eu tenho um jejum que eu faço de 20 dias. Pelo menos assim, duas vezes na semana, eu estou jejuando e clamando pelo socorro do Senhor. Então, coloca isso na cabeça. O jejum, você não está fazendo uma dieta com propósito físico de saúde. Você não está fazendo aí uma greve de fome para provar alguma coisa, para mobilizar a opinião pública, o poder político. O jejum bíblico é a abstenção de alimento por uma finalidade espiritual. E a Bíblia conta para a gente três, mostra assim, três tipos de jejum. O jejum parcial, que é a abstinência de parte da alimentação. Então, você deixa de almoçar. Esse jejum que eu faço de 20 dias é um jejum parcial. Por quê? Porque eu não como carne, eu não como pão, eu não como massa. Eu não como nada que é sólido. Eu não como nada que é sólido. Então, eu só tomo líquidos. Então, nesse jejum parcial, você renuncia a alguns prazeres. Eu vou citar daqui a pouco, em 1 Coríntios capítulo 7, para você entender. Daniel fez um jejum desse. É o jejum de frutas e legumes, por exemplo, de Daniel 10. Ele jejua e ao cabo, ao final de 15 dias, de 21 dias, um anjo vem falar com ele para trazer uma resposta. É por isso que algumas igrejas, a nossa própria igreja, Batista de Borrentino, fez um jejum há duas semanas atrás. 21 dias de consagração. A gente fez todo mês de fevereiro, quase o mês inteiro de fevereiro, desde o primeiro dia até o dia 21. Existe o segundo tipo de jejum, além do jejum parcial, que é o jejum normal. É a abstinência total de comida, mas você não deixa de beber, de tomar água, açúcar e leite. Por que o meu é parcial, não é normal? Porque uma, duas vezes por semana, eu tomo um caldo. Então, você pega um caldinho de sopa, às vezes tem aquela, aquela, como é que chama? Você compra no supermercado aquela sopa em pó, que você mistura na caneca. Por quê? Porque o corpo pede sal também. Então, Jesus fez um jejum assim, apenas com, a Bíblia não diz que ele ficou 40 dias sem comer e beber. Se você pegar lá, Mateus capítulo 4, verso 2, você vai ver que ele foi para o deserto, levado pelo Espírito, e ele não comeu naqueles dias. Mas a Bíblia não diz que ele não bebeu. Então, essa questão de não comer e beber, é o chamado jejum total. O jejum total, você não come e não bebe. Mas é um jejum perigoso, e é um jejum que a própria medicina não aconselha você a fazer. Só duas pessoas fizeram o jejum total, mas eles estavam em ambientes, por exemplo, Moisés subiu ao monte, ficou na presença de Deus, por 40 dias sem comer e beber. Elias, ele também é alimentado por anjos, a gente não sabe exatamente o que ele comeu, mas ele fica 40 dias sem comer e beber. Mas são as duas únicas exceções da Bíblia, então eu não aconselho a você fazer esse tipo de jejum. Outros jejuns foram feitos parcial, por exemplo, quer ver um jejum parcial? O jejum da rainha Esther. Esther, também no capítulo 4, verso 16, ela não come e não bebe, nem ela e as servas dela, por três dias. Então o jejum total, ele não passa de três dias, e a pessoa tem que estar muito bem preparada, ela tem que estar muito bem posicionada com Deus, para fazer esse tipo de jejum. Agora o importante no jejum, é você saber o seguinte, o jejum, ele deve ter, para você entender um propósito específico. Você não jejua para jejuar, você não jejua para ficar magrinho, você jejua com um propósito. Então o meu propósito desse jejum, o que é? Ter intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, eu quero buscar de Deus, uma experiência nova, eu quero buscar estar bem pertinho do Senhor. Esse vai ser o meu jejum específico. Mas eu já fiz jejum para conversão de familiares, eu uma vez jejuei durante sete dias, comendo apenas pão e água, só pão e água, não passava manteiga no pão, não botava um queijinho, pão puro, com água durante uma semana. O interessante desse jejum, quando eu comecei, que completou 24 horas, o que aconteceu? A pessoa que eu estava jejuando, nessa época eu morava em São Paulo, e eu jejuava com uma pessoa que morava em outro estado, um familiar meu, que vivia uma vida muito torta, e quando completou 24 horas de jejum, manifestou um espírito imundo nele. Então algo que eu tenho ensinado aqui para vocês é o seguinte, é que quando você jejua, lembra disso, quando você ora, o mundo espiritual reage, e o nome disso não é retaliação, ele está o que? Ele está reclamando. Por quê? Porque a mão do Senhor está pesando sobre ele. Tá bom, gente? Então jejue com um propósito, seja um propósito para Deus abençoar a abertura de uma porta, ministerial, no trabalho, uma causa na justiça, uma enfermidade. Eu tenho até recebido pedidos aqui, essa semana, vamos começar já a partir de amanhã, sempre às sete da manhã, eu vou estar colocando as orações aqui, cada uma delas com um propósito específico. Por quê? Porque eu estou recebendo um monte, mais um monte de pedidos de orações. Inclusive, na live que eu vou fazer na terça-feira, você sabe que toda terça e quinta, eu e o pastor Afabilos fazemos uma live juntos, na terça-feira, eu vou fazer uma live sobre oração, que eu vou abrir para todo mundo fazer um pedido. Ah, pastor, ora pelo meu caso, meu caso é esse. Aí eu vou fazer uma oração para aquele caso. Aí, entendeu? Então, eu vou abrir, o tema vai ser oração, oração de guerra, na terça-feira que vem, à noite, quer dizer, às 21 horas, e eu vou orar o seu pedido. Aqui, vou pegar, logicamente, eu vou cuidar de não expor o seu nome, mas eu vou orar pelo seu pedido para ensinar a todos. Ah, eu quero saber como é que eu oro para o meu filho que está envolvido com álcool, com vício. Como é que eu repreendo esse espírito imundo? Entenderam? Então, eu vou ensinar vocês e vou fazer isso durante toda a live. Mas o jejum, gente, é muito mais do que você ficar com fome. O jejum é você se privar do prazer. Se você ler com calma 1 Coríntios 7, do verso 4 ao verso 5, 1 Coríntios 7, verso 4 e verso 5, você vai ver ali que algumas pessoas jejumam, inclusive, os casados, eles deixam de ter relações de intimidade sexual. Tá bom? Isso, veja bem. Isso não é um mandamento não, gente. Tá bom? Algumas pessoas fazem isso. Então, se você quiser colocar o jejum, tem uma regra para você fazer. O jejum você faz o tempo que você quiser, do jeito que você quiser, mas o importante é você se abster do prazer. É isso que você tem que fazer. O jejum, ele clama para que Deus interfira na tua vida. O jejum é um apelo para Deus. quando Deus fala em Joel capítulo 2, verso 12, ele diz assim, voltem-se para mim com jejum. Volte, porque quando você volta para Deus, Deus te abençoa e ainda deixa uma bênção. Então, leia Joel capítulo 2, de 12 a 14, esse texto é muito interessante, que ele fala o seguinte, se você se voltar para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, aí no final ele vai dizer assim, talvez eu volte, talvez Deus volte, se arrependa do mal, ou seja, do juízo que vai trazer sobre você e passe e deixe uma bênção na sua vida. Então, isso, jejuar é você buscar uma intimidade com Deus. Os próprios discípulos, os discípulos de João Batista, não discípulos de Jesus, vieram perguntar a Jesus, por que que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, os seus discípulos não? Jesus diz, olha, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias em que o noivo será tirado, então os jejuarão. Então, o que ele está dizendo? Que a gente não jejua em dia de festa, em dia de aniversário, em dia de casamento de filho, entendeu? Você não pode fazer isso. Jesus diz que o jejum é uma expressão de tristeza, onde você enfraquece a tua carne, mas diz assim, não, eu não vou mais lutar, você cruza o braço, agora quem vai lutar por mim é o Senhor. Então, o jejum, ele deve ter um propósito, você deve jejuar. O jejum eficaz é um jejum que não é um jejum de aparências, né? Aliás, Jesus diz, quando você jejuar, isso está em Mateus capítulo 6, verso 16 a 18, quando você jejuar, olha, disfarça aí, não fica mostrando triste para todo mundo, avisa tua esposa, avisa teu marido, eu vou jejuar essa semana, então, não precisa fazer almoço, não precisa fazer janta, tá bom? Precisa contar para todo mundo, eu estou jejuando, aí você já recebeu o teu galadão, mas para quem está perto de você, você deve jejuar, eu não posso. Tem muitas vezes, eu não falo para ninguém, aí alguém me chama, eu tenho que ir em uma casa, é crente, eu já falo assim, eu estou num propósito, eu só quero beber água, ou eu aceito um copo de suco, um copo de leite, tá bom? Isso dentro do jejum, tem pessoas que no jejum tiram carne, outras pessoas sofrem muito, tiram café, sabe aquela pessoa que é dependente do café? Tem muita gente que sofre com isso, então o jejum, se ele não é para Deus, então não é jejum, é um jejum só de aparência para os outros, vê ele não, então existe uma futilidade na busca de reconhecimento, de admiração, olha, eu jejuo duas vezes por semana, então o jejum de Deus, ele é carregado de propósitos, ele quer que você jejue do pecado, então ele quer que você, se você ler com calma, Isaías 58, ele fala assim, sobre soltar as correntes da justiça, sobre desatar as cordas do julgo, por liberdades oprimidas, romper todo o julgo, partilhar comida, abrigar o pobre, o desamparado, então quer dizer, ele fala assim, se você fizer isso, vai romper como alvorada, e Deus vai providenciar a cura do seu problema, da sua vida, entenderam isso? então lembre disso, o jejum, ele combina a Deus para o campo de batalha, o jejum, ele enfrenta qualquer ameaça demoníaca, o jejum, ele destrói fortalezas espirituais, então se você está orando, para uma pessoa que quer, tem que se converter, você vai se focar nisso, o jejum, ele consegue autoridade espiritual, você lembra? Em Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 17, como nós citamos, Jesus fala o que? Essa casta só sai com jejum e oração, então você precisa combinar, a oração que você está fazendo comigo, com o jejum, agora, se você não pode jejuar, você toma medicação, você é piloto de aeronave, você trabalha com máquina pesada, então veja bem, Deus não vai ficar zangado com você, se você não jejuar, não é isso, você jejua no final de semana, você jejua quando você tiver um feriado, mas não no seu trabalho, tem pessoas que se jejuarem, passam muito mal, então tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o jejum não é trazer sofrimento, eu faço jejum, gente, eu não fico sofrendo não, gente, eu não fico, agora, eu controlo o meu corpo, você acha que eu estou vendo, sentindo um cheiro aqui, eu entro no meu andar aqui, no meu apartamento, aí tem um vizinho aqui, que deve fazer umas comidas maravilhosas, quando você jejua, você sente aquele cheirinho de comida, você quer comer, você diz, não, eu tenho um propósito, eu quero a conversão de fulano, eu quero a conversão do meu filho, da minha esposa, eu quero que Deus abra uma porta para mim, eu não vou sucumbir, eu não vou, entregar, Satanás tentou fazer isso com Jesus, transforma essa pedra em pão e come, quebra o jejum, então faça aquilo que você combinou com Deus, mas, não faça votos exagerados, tá bom? Não faça um voto exagerado, senão depois você vai se sentir culpado, ah, não aconteceu, porque eu não jejuei, então lembre disso, jejum é uma arma poderosa de libertação, que transforma uma crise, ela consegue transformar uma crise, numa bênção, tá bom? Existem aí alguns princípios para você vencer castas de demônios, e a gente está falando durante toda a semana, a gente quer que você aprenda a vencer as ameaças malignas, que aprenda a lidar com a coação, com a ameaça de trevas, aprender a lidar com problemas maiores, então sempre que você for jejuar, lembre disso, o jejum está preparando você, e está fazendo a tua oração, chegar mais rápida no céu, tá bom gente? Então lembre disso, jejum não é uma tentativa de troca, você não vai forçar Deus a fazer, na verdade o jejum, você se humilha, e Deus vê a tua humilhação, e ele responde, além de não fazer votos exagerados, lembre disso, o jejum não é uma maluquice, o jejum é, quanto tempo vai durar o jejum? A Bíblia não determina quanto tempo vai durar, não existe uma regra nesse gênero, mas então você é livre, começa a jejumando um dia, tá bom? Ou então faz o jejum do café da manhã, ou o jejum do almoço, de uma refeição, ou tira algo da refeição, tá bom? Quem vai começar, tem que começar devagar, tá bem? Vamos orar junto, eu quero orar com você, então junto com você eu estou me consagrando, nesse tempo de jejum, eu estou me dedicando ao Senhor, eu estou buscando de Deus autoridade, eu estou buscando de Deus intimidade, eu estou buscando assim, ouvir, deixar, eu tenho pedido para Deus, para Deus inclinar meu coração, para que eu seja sensível à voz dEle, sensível à voz dEle, o meu jejum é um jejum, muito mais de gratidão, por tudo que Deus tem feito no meu ministério, mas é um jejum de buscar, pureza e santidade diante do Senhor, amém? Vamos orar juntos, eu quero que você ore comigo, algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor está orando muito rápido, então eu vou orar mais devagar aqui, e eu vou convidar você, para você orar comigo, tá bem? Fala povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui, no nosso canal do Youtube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você, para visitar o nosso site, www.pastorlobo.com, lá você vai ter a nossa loja virtual, com cursos, e também com livros, que vão edificar profundamente a sua vida, na guerra espiritual, vai lá, vai ser uma bênção. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, que está nos céus, eu quero te adorar, te bem dizer, e te exaltar, e colocar nesses primeiros momentos, que o Senhor, me dá fôlego de vida nesse dia, eu quero bem dizer, e exaltar o teu nome, declarar que o Senhor é santo, declarar que o Senhor é minha rocha, o Senhor é a vida, o Senhor é a justiça, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Rei, e eu quero nesse momento, consagrar a minha vida ao Senhor, eu quero retirar de mim, todo o azeite velho, todo o óleo rançoso, toda a religiosidade impregnada de mentiras, eu quero receber o óleo fresco e novo, sobre a minha vida, eu quero me consagrar a ti, eu quero colocar a minha vida no teu altar, eu quero fazer um voto com o Senhor, no dia de hoje, porque amanhã, eu começo um jejum, para te buscar, como eu nunca te busquei, para te buscar com todo o meu coração, para te buscar com a minha alma, para te buscar com o meu entendimento, eu tenho pedido ao Senhor, que isso me fortaleça, espiritualmente, que isso crie em mim um ânimo novo, para que eu possa socorrer tantas vidas, que tem pedido para mim socorro, tem pedido para mim auxílio, tem se apresentado dentro de calabouços terríveis, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar esse jejum, e somar ele, misturar ele, as orações que eu vou fazer durante todo o dia, eu quero pedir que o Senhor, coloque nas minhas mãos, autoridade, para que eu imponha as mãos sobre os enfermos, e os cure, para que na minha casa, eu tenha autoridade, para expulsar, toda a ação das trevas, para que eu possa calar, toda a voz estranha, para que eu possa costurar, toda a boca do inimigo, que fala mentiras, que me acusa, que me engana, que me intimida, em nome de Jesus, eu me fortaleço hoje, como eu tenho me fortalecido, durante todos esses dias, eu quero declarar, que mais uma semana, eu vou me dedicar ao Senhor, mais uma semana, eu vou caminhar com o Senhor, mais uma semana, eu vou entregar, o melhor que eu tenho, eu vou entregar, as primícias, do meu dia, ao Senhor, pai, recebe a minha adoração, recebe o sacrifício, que eu começo a fazer, a partir de amanhã, recebe pai, a adoração, que eu estou entregando ao Senhor, através desses jejum, mas eu tenho o meu objetivo, você deve dizer para Deus agora, a razão, pela qual você está jejuando, então eu vou te ajudar aqui, Senhor Deus, eu jejuo, para que meus filhos, voltem para o altar, eu jejuo, para que meus filhos, permaneçam no altar, eu jejuo, para que meus filhos, tenham os olhos abertos, os ouvidos destampados, eu jejuo, para que os meus filhos, enxerguem ao Senhor, para que eles tenham intimidade, e se encontrem com o Senhor, eu jejuo, para que meus filhos, sejam livres, de todo ataque violento, e feroz, e brutal das trevas, que tenham usado drogas, que tenham usado, relacionamentos íntimos, de namoro, e tenham afastado, meu filho do altar, eu em nome de Jesus, desautorizo, no nome de Jesus, e desativo, todo o nó espiritual, eu quebro toda a corrente espiritual, que tenha atingido meu filho, que tenha atingido a minha filha, que tenha atingido a minha família, em nome de Jesus, eu jejuo hoje, pela bênção do Senhor, na minha vida afetiva, no meu casamento, sobre a vida do meu cônjuge, em nome de Jesus, eu protejo, debaixo de uma grande proteção, de santidade, a aliança de amor, que eu tenho com o meu cônjuge, eu rejeito, e repreendo, todo o espírito contrário, de confusão, de guerra, de discussão, de separação, de divórcio, em nome de Jesus, eu libero uma palavra, de bênção, de proteção, de cuidado, de amor, eu trago a bênção do Senhor, para a minha aliança, em nome de Jesus, eu jejuo, para que a minha vida financeira, seja, de uma vez por todas, destravada, todo o espírito imundo, que tem operado, na minha vida, e vem sendo trazido, de gerações anteriores, eu te repreendo, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu coloco esse jejum aqui, para que a fartura do Senhor, venha sobre a minha vida, e seja estancado, toda a hemorragia financeira, todo o engasgamento, toda a prisão econômica, toda a falha, tudo o que tem me feito, perder empregos, tudo o que tem me feito, não receber promoções, abre os meus olhos, abençoa Deus, a obra das minhas mãos, eu jejuo, para que só abençoe, a obra das minhas mãos, para que tudo o que eu faça, seja bendito do Senhor, para que tudo o que eu faça, conte com o favor do Senhor, Pai, eu jejuo, pela minha vida pessoal, eu jejuo, durante esses tempos, para que, eu possa me aproximar, e eu, encostar, a minha cabeça, no peito do Senhor, eu tenha intimidade, com o Senhor, que meus ouvidos, ouçam a voz do Senhor, que eu tenha prazer, em buscar, a palavra de Deus, que o Senhor, me dê orientações, que o Senhor, me dê discernimento, que o Senhor, me encha, dos dons espirituais, eu quero, em nome de Jesus, clamar, para que Deus, socorra, a minha vida, em tudo, que eu não percebo, que, eu tenho falhado, que o Senhor, fale comigo, para que eu me arrependa, o Senhor, eu quero jejuar, para o Senhor, ver se há em mim, algum caminho mau, em nome de Jesus, Pai, eu me consagro, ao Senhor, hoje, hoje, é o primeiro dia da semana, o domingo, é o primeiro dia da semana, então, eu quero me consagrar, ao Senhor, e dizer, que eu estou jejuando, eu vou retirar, da minha vida, algum prazer, algo, Pai, que me custe, algum sabor, eu vou tirar, e vou consagrar, ao Senhor, esse sacrifício, em nome, de Jesus de Nazaré, amém, queridos, Deus abençoe você, fique comigo, nesse jejum, essa semana, essa semana, nós vamos falar, sobre oração, para quebrar, feitiços, nós vamos falar, sobre uma oração, para você, destronar, espíritos de miséria, de falência espiritual, de bancarrota, de problemas financeiros, essa semana, eu vou ensinar você, a fazer orações específicas, até o próximo domingo, que muita gente me pediu, mas muita gente me pediu, então, eu vou abençoar essas pessoas, obrigado a vocês, que tenham nos acompanhado, tenho um recado, para vocês aqui no final, não se esqueça, nós temos o curso, vai ser feito aqui em Curitiba, desse ano, é num hotel, e você, entra no site, www.institutoesu.com, ali vai estar, as informações, clica no banner, do curso, de serimento espiritual, se você quiser, algum dos nossos livros, é só você ver, o mesmo site, os nossos cursos, de libertação, batalha espiritual, cura da alma, estou na plataforma, cursos.pastorobo.com, amém, Deus abençoe, amanhã, sete da manhã, estaremos juntos, em nome de Jesus, fica com Deus, jejua com Deus, busca Deus, nesse sacrifício, junta a oração, com o jejum, mistura ela, porque ela tem poder, na tua vida, Deus te abençoe, e até amanhã, fica na paz. Amém.